Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aos amigos do Cefá. Eu sou o Blade. Eu sou o Quake. Eu continuo aqui sem o meu fundo e ainda estou a tratar disso. Já não tenho o headset esta semana. Já é ótimo. Espero que já esteja um bocadinho melhor. E esta semana, Quake, temos muito para dizer, não é? É verdade. Muitas novidades. Muitas novidades. Principalmente, temos que agradecer aqui muitíssimo a todos vocês. Nós passamos os 200 subscritores. Isto é fantástico. É verdade. 200. Fabuloso. Eu quando começo a olhar para o canal e ver este crescimento, é ótimo. Muito obrigado. Vocês são os maiores. É verdade. Continuamos a ter que aumentar aqui o espaço no Cefá. É verdade. Continuem a subscrever. Recomendem aos amigos. Partilhem os vídeos com os vossos amigos. Partilhem no Facebook. Ajudem-nos a crescer ainda mais. E muito, muito obrigado. Vocês são os maiores. São os maiores, maiores baixos. Não dá para descrever. Não dá. Obrigado pessoal. É isso. Muito obrigado. Quake, o que é que nós falamos a semana passada? Deixa eu ver se eu me lembro. Isso já foi há tanto tempo. Seria um sorteio? Qualquer coisa do estilo. Era um sorteio qualquer. Era um sorteio de um carro? Não, melhor do que isso. Nós somos um carro. Muito acima disso. Melhor do que isso. Só um jogo. Um? Dois. Nós estamos possuídos. Dois jogos? Dois que nós estamos possuídos. Loucura. Bem. Olha, não nos vamos tirar mais tempo. Vamos já passar para o sorteio. Vamos tirar ao ganhar sorte. E pessoal, vamos lá a isso. Muitos parabéns. It's a Pixel Sing. O primeiro premiado do canal. Muito bom. Surtudo, pá. Sou sortudo, pá. Os outros, olha. Melhor do sorte. É só mal estar a chorar. É salvado e ganho. Não, mas olha. Nós prometemos que vamos fazer mais. Isto foi uma pequena experiência. Pá. Esperemos que tenham gostado. E já sabes. Nós vamos te contactar. Ou contacta-nos a nós. O que conseguimos fazer primeiro. Para te entregar o prémio. Já sabes. Uma licença do Sevens Cast. Juntamente com o Eleven Sour. Para registrares no Steam. Parabéns mais uma vez. Parabéns. E obrigado por subscreveres o canal. E, Quake. Vamos pedir alguma coisa a nós agora. O que é que nós queremos? Será o costume? Pode ser. Likezinho, pessoal. Não se esqueçam. Subscrever o canal. Falar com os amigos também. Cá em baixo. E o likezinho, pá. Não te agradece. Muito. Isto está a correr bem. Vocês são espetaculares. Vamos fazer o Sefá crescer ainda mais. Notamos com a vossa ajuda. Exatamente. E, pessoal. Então. O que é que vamos falar esta semana, Quake? Pode ser de jogos? Pode ser do mesmo? Para variar. Então, olha. Vamos lá. Esta semana vou começar eu. Pode ser? Ok. Bora lá. E pronto. Olha. O que é que eu vou falar? Olha. Eu vou falar de um jogo. Próprio esse ano. Que era com umas bolinhas peludas. Às cores. Chegaste lá? Confesso que quando começaste a falar de bolinhas peludas. Lembraste do South Park. Eu te disse. Eu tomei o pior. E eu calculei que sim. Não, mas que jogo era este? Era o Fury of the Furries. Ok. Conheces? Não. Pronto. Este jogo era fabuloso. Era um jogo de plataformas, mas puzzles. Tu tinhas que chegar ao fim dos níveis. A história era muito simples. Tu regressavas ao teu planeta. E ele tinha sido conquistado pelo Furry Maw. E pronto. Tu vais tentar salvar o planeta. E tu vais passando por vários cenários. Eu penso que são oito zonas com dez níveis cada uma. Se eu não me engano. Em que tu tens o teu Furry. E ele depois pode se transformar. Ou seja, tu tens quatro transformações. Tu basicamente podes ser o Furry amarelo. Que cospe fogo. O Furry azul. Que nada e cospe bolinhas de água. Para matar os inimigos. Tens o Furry verde. Que era o que eu gostava mais. Que eu chamava-lhe o Spider-Man. Que era o que mandava uns fios ou umas três. Ou o que lhe quisés chamar. E o balançava. Aquilo era loucura. E depois tinhas o Furry vermelho. Que comia tudo. Desde que fosse suposto que comias no nível. O que comia tudo é muito relativo. E tu tinhas que passar as zonas. E descobrir como é que se passava cada nível. Para o alternante entre Furry's. Nos níveis em que davam. E o jogo era muito engraçado. Isto era para o MS-Dog. Já tinha um grafismo engraçado na altura. E uma música. Que acompanhava o jogo. Que era muito interessante. Confesso. E eu passei longas horas. Sim. Não conheces. Tens de jogar isso. E eu descobri. Há dias. Que este jogo está disponível. Pelo menos na Play Store. Foi um fan-made que o converteu. É uma conversão muito em bruto. Mas é jogável. Se não tiverem acesso rápido ao jogo. Vão à Play Store. Se está lá. É gratuito. Experimentem. É um jogo que eu recomendo. Boa sugestão. Sim senhor. E tu Quake? Vou experimentar. Olha. Eu vou. Para variar. Trazer também. Um joguinho bem velhote. De 1989. Sensivelmente. Um jogo chamado. Norte e Sul. Não sei se conheces. Conheço. Prospecto. Conheço. Verdadeiro clássico. Pá. Foi um jogo que. Me traz boas memórias. Recordo ter jogado. Muitas e muitas horas. Ao jogo. E salvo erro. Ainda há malta a jogar o jogo. É um jogo um pouco. Digamos. Intemporal. Ainda hoje se joga muito bem o jogo. Eu por acaso. Um pouco mais pequeno nisso. Mas eu lembro bem desse jogo. É pá. É muita ficha. É muito ficha o jogo. É pá. Basicamente. É um jogo. Em que. Tens que. Tens que. Temos que escolher. Entre as tropas. Do Norte. Ou do Sul. Começamos a jogar. E começamos a jogar. Praticamente o jogo. Entre. O ano de 1861. Basicamente. Ontra a guerra civil. Instalou. Até. 1864. Portanto. Temos que escolher. Ou as tropas do Norte. Ou as tropas do Sul. Recordo que o jogo. Dava para jogar também a dois players. E pá. Aquilo era engraçado. Porque tu tinhas. Portanto. Aquilo era por. Por jogadas no tabuleiro. Sim. Era por. Ai. Está-me a faltar agora a palavra. Isso faz-me lembrar. Em parte. O Centurion. Por turnos. Era jogado por turnos. Percebes. Tipo. À vez. Então. Então. Basicamente. Tipo. Cabia-nos a nós. Conseguir. Conquistar. As terras. Do. Do. Nosso oponente. Os combates eram em tempo real. Não eram? Era em tempo real. Tínhamos uns de cada lado. Sim. Exatamente. Depois tinhas uma pontezinha a dividir aquilo. E depois. Consoante. O número de tropas que fostes ganhando no mapa. Ias tendo mais. Mais. Poder de guerra. Então podias. Em vez de ter um ganhão. Ter já três canhões. Teres mais artilheiros. É pá. Era muito. Era muito giro. E depois tinhas de controlar. Através do teclado. Ou do joystick. Ou os canhões. Ou os artilheiros. Também disso. E conseguires derrotar da melhor forma o teu oponente. É pá. Era engraçado. Tinhas essa parte. Tinhas também a parte em que tinhas que saltar o forte. É isso que eu te ia falar. Lembras disso? Chegavas de plataformas, não era? É. Exatamente. Tinhas que correr até ao outro lado. Tinhas um relogiozinho. E um pezinho. Tinhas que andar à frente do teu relógio. Exatamente. Exato. Então tinhas que conseguir chegar até ao final do percurso. Astear a tua bandeira. E a botiqueta tinha que chegar mais rápido do que o relógio. Do que o relógio. Do relógio, exatamente. Conquistares a terra. É pá. Muito bom. Isso era muito bom. Basicamente. Basicamente ganhavas o jogo. Ganhava o jogo quem conseguisse ganhar todas as terras. É espetacular. Tem que voltar a pegar isso. É muito giro. Já me lembrava deste jogo. É pá. De anedotas. É pá. Era mesmo cómico. Aquilo era para partir o coca rir. Era muito relax o jogo. Exatamente. Muito fixe. Boa pá. Boa lembrança. Por acaso nunca mais pegar isso. Tem que lhe pegar. Muito fixe. Muito bem lembrado. Sim senhora. E tu agora? O que é que tens para ir para falar? Olha. Eu vou para a Mega Drive. Mega Drive. Boa. Vou falar de um jogo que até é fácil de obter nesta altura. Porque ele vem na Mega Drive Mini. Felizmente. Que é o The Story of Saw. Já jogaste? Tu hoje estás me a surpreender. Eu? É só jogos que eu não conheço. É loucura. Sim senhora. Aquilo era um jogo. Era um RPG. Em que tu encarabas o papel do principal ali. O jogo começava. Ele estava a explorar uma gruta. e encontrava uma bracelete dourada. E a bracelete falava com ele. E dava-lhe a informação que ele tinha que salvar o mundo. Tinha que encontrar os espíritos. Que o iam ajudar a combater quem encontrou a bracelete dourada. Dourada não. Prateada. Que era quem causava o caos e a destruição. E tu tinhas que passar por vários cenários. Tinhas que libertar os espíritos da água. Do fogo. Da sombra. E acho que o outro era um Vistalda. Já não me lembro ao certo. Mas. Tu tinhas que resgatar os quatro. Tinhas que fazer várias mesmorras fechadas. Muito ao estilo do Zelda. Para depois chegares a fim. E derrotares aí. Quem era a bracelete. Prateada. O jogo era muito bom. E era. Parece interessante. Não. E tu podia. Tu jogavas. Os combates eram em tempo real. Tu jogavas vias visto de cima. Ligeiramente inclinado. Começavas com uma faca. Depois podias apanhar umas espadas. Tinhas bestas. Podias usar bombas. Pá. Tinha uma variedade de coisas. E depois. O complemento que fazias com os espíritos que jogavam contigo. Pá. Que conciliavam ali tudo. O jogo era muito harmonioso. E era muito agradável de se jogar. E não era um jogo que tu te sentias perdido a fazer alguma coisa. Mas também não era dado que fazias nada. Ok. Aquilo dava que pensar um bocado. E era muito agradável. Mas muito agradável. Ainda hoje se joga muito bem. E saiu na segunda versão disso. Sinceramente. Estou com a vontade de experimentar. Não. Joguei bom. E joga-se muito bem hoje em dia. Muito bem. O jogo me desceu bem. E tens a segunda versão. Que saiu também em exclusivo para a Saturn. Que um dia ainda havíamos de falar dela. Ah. Ok. Muito bom. Este é muito bom mesmo. Mas quem não o conhece. É mais fácil vocês jogarem este jogo. Porque ele vem na Mega Drive Mini. E é um bom jogo para vocês jogarem. Aliás a Mega Drive Mini por acaso. Teve uma ótima seleção de jogos. Acho que vamos tocar em muitas vezes. Por acaso sim. Foi muito bem conseguido. Mas pronto. Embora. Embora. Mas isso é um assunto que podemos até falar. Num outro episódio. Então. Sobre. A Mega Drive Mini. Que acabou por não ter um grande sucesso. De vendas aqui em Portugal. O que é estranho. O que é muito estranho. Depois do hype que teve a Mini Nash. Tudo apontava para um igual ou até maior sucesso na venda da SEGA. Curiosamente a Mega Drive bateu forte em Portugal na altura. Exatamente. Muito mesmo. É estranho. Epá. Não sei se por maior parte da malta se calhar ter mais Mega Drive. E se calhar a maior parte dos jogos que vinha a malta já os ter. Epá. Sinceramente não sei. Mas é de estranhar. Eu vou te ser sincero. Eu comprei uma para colecionar. Tenho-a na caixa. Nem sequer a abrir. Porquê? Eu realmente tenho uma Mega Drive 1 e 2. E tenho. Ah. E acho que eu tenho jogos todos da Mega Drive que estão lá na consola. Epá. Mas fiz questão de ter para colecionar. Pronto. Exatamente. Os colecionadores fazem questão. E é uma excelente peça. Diga-se de passagem. Não. Está muito bem construída. Está muito boa. Quem esteja a procurar uma consola destas. De Mini. Epá. A Mega Drive Mini é muito boa a compra. Não. Por acaso comprei a primeira. A NES Mini comprei. Também é uma boa compra. Depois a Super NES não comprei. E a Mega Drive também, confesso, não comprei. Mas pronto. Olha. Passou na altura. Também comprei a mal amada PlayStation Mini. Quem sabe. Quem sabe. Epá. Pronto. É bonitinho. É pequenino. Está giro. É só. Foi um flop autêntico. Está muito mal conseguido. Exato. Quake. Adiante. Vamos lá. O que é que nós temos esta semana? Temos outra participação de um subscritor. É verdade. Vocês estão possuídos. Estão. Estão-se habituados. Os meninos. Isto é uma loucura agora. É isto agora. Mas é mesmo isso que se quer. Mandem mais. É isto que nós criamos. Participem do canal. Isto está a começar. Está a começar a engrenar. Está. Está a começar a andar. Estamos a meter as rodinhas. Estão a começar a perder a vergonha. Finalmente. Epá. Tem que ser. Mandem vídeos. Participem. Participem qualquer dia. Se calhar. Já vai ser complicado. A gente fazer a escolha. Depois não falamos nós. Deixamos o pessoal falar. Tiremos férias. Mas pronto. Olha. Vamos lá então. Sem mais demoras. Temos mais um vídeo. De um amigo da Cefazada. E vamos já passar por esse vídeo. Bora lá. Vamos ver. Boas pessoal. Obrigado por esta oportunidade. Sou o Cobalt. E aproveitando. Na última Cefazada. Fomos recordados da Bullfrog. E do Dungeon Keeper. Que também tem grandes e ótimas lembranças do assunto. Também afinal de contas não era todos os dias. Que podíamos ser o mal da fita. E mesmo assim sair dali com um sorriso na cara. Mas venho aproveitar este carinho. Para vos falar de outros dois jogos da Bullfrog. Que era o Team Park. E o Team Hospital. Como mencionados nos nomes. Temos de fazer um parque de diversões. Ou um hospital. Estes são jogos de estratégia. Onde o importante nisto tudo. Eram ser uns grandes capitalistas. E que nós tínhamos a danar ali. Os últimos créditos das pessoas todas. E no meu caso. Ainda hoje. Continuo a jogar o Team Hospital. Estamos a falar de um tema de 97. Que para mim. Continua a ser das melhores coisas que pode haver. Para o bom sentido do humor. Parece muito mal. Porque afinal de contas. Ando ali com pessoas imedas a sofrer pelos corredores. E pela morte. Que de vez em quando aparece. Porque lá vai ter de levar alguém. Que eu não consegui curar a tempo. Mas que deixa-me sempre contente. Deixa-me sempre com um sorriso na cara. Com personagens míticas. Como os invisíveis. E com o pessoal que tem línguas. Que estendem-se até o umbigo. É daquelas coisas que me deixa sempre feliz. Por gastar mais e mais horas com o mesmo. Deixo-vos com esta. Obrigado Blades. Obrigado Quake. Um abraço. É pá. Muito bons jogos. Mas ó Cobalt. Vamos. Só entraste a fundo num jogo. É no que nós vamos falar. Vais mandar um vídeo para o outro que não entraste a fundo. É verdade. Sem um hospital sim senhor. Sem um hospital lá daqueles jogos. Que são muito temporais. Tantas horas ali passadas. Muito bom. Claro. É pá. É pá. É pá. Boas exportações. E depois eu lembro das cenas em que entravam o som da recepção a dar novidades ou dar notícias ou a chamar alguém. E era sempre coisas para rir. Aquilo era de chorar. Também era de uma malta a vomitar-se toda no escurridor. E lembro-me bem daquilo que o Cobalt falou. De eles virem com a língua de fora penderada quase até à cintura. É pá. Muito bom. Muito fixe. É pá. Olha. É pena não se fazerem mais jogos desses. Sinceramente. Por acaso fizeram-se. Estás a gozar. Olha. Eu vou lançar agora um vídeo extra com uma sugestão para um jogo que é exatamente isso. Já está a ser preparada. E... Deem uns dias aí. Só para eu conseguir acertar com as gravações do que se quer fazer. Porque isto não estava a correr muito bem. Mas pronto. Vamos ver como é que ela chame. E temos alguma coisa. Fiquem atentos. E Cobalt. Fica atento a esse vídeo. Vais gostar. E Quake. Tens mais qualquer coisa para agradecer? Olha. Quero agradecer do fundo do coração, em nome dos amigos do Cefá, a uma doação do nosso grande amigo Cobalt. Ele enviou-nos uma consola Sega Saturn. É verdade. É o maior. Incrível. Vou passar a mostrar. Espetáculo. Caixa original. Em excelentes condições. E não só. Epá. Este Cobalt é maluco. Estava possuído. O Cobalt ainda é... Estavas possuído. Não foi um jogo. Nem dois. Foi uma pilha deles. Epá. E muito bom material aí. Nós vamos ter que falar de grande parte disso. Vamos ter que recordar isso tudo e lembrar isso tudo. Epá. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado Cobalt. Espetacular. És o maior. Não há palavras. Mesmo. Está muito bom. Muito obrigado. Foi a primeira doação que nós recebemos. Nem estávamos à espera. Que grande surpresa. E foi uma surpresa espetacular. Epá. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Mesmo a sério. Muito obrigado. És o maior. E ao Quake. Vamos fazer aqui um miminho ao Cobalt. Vamos falar de um jogo da Saturno. Bora. Bora. Pronto. Vamos falar de um jogo da Saturno. Que jogo é esse? Foi o primeiro jogo que eu joguei numa Saturno. E ainda hoje é daqueles jogos que eu adoro. Que é o Dragon Ball Legend. Ah. Dragon Ball. Claro. Tinha que ser. Ah. Tinha que ser. Epá. Mas era um Dragon Ball diferente de todos os Dragon Balls que eu já joguei até hoje. Porquê? Aquilo era mesmo muito acelerado. Tu não fazias grande porrada. Quando começavas a bater nas teclas eles lutavam quase sozinhos. Mas andavas ali a empurrar de um lado para o outro um medidor central para ganhar vantagem. Para depois mandar um ataque especial. E tinhas que fazer 3 ou 4. Para matar um deles. Epá. E seguias a história toda do Dragon Ball Z. Epá. Mas aquilo era tão bom. Era tão ambiciante. Aquilo era para marcar lá botões no comando. Eu sou sincero. Olha. A nível Dragon Ball. Só joguei na Playstation 1. Como sabes. Nunca tive. Nenhuma. Nenhuma Sega Saturn. Agora já temos uma. Agora está resolvido. E vais ter que me emprestar o jogo. Portanto. Olha. Quando eu estiver aí no continente. Vêm muitos mais. Mas pá. Esse quer experimentar. Porque eu também sou um fã do Dragon Ball. Eu sei. Sim. Mas olha. Quando estiver aí no continente eu também entrego. Ok. Combinado. Combinado. E depois vais dizer alguma coisa. Está prometido. Ok. Quero ver isso. Depois tu as jogadas isso. E tu. Tens mais um joguinho para nós. Olha. Para finalizar. É pá. É um jogo que. Se calhar muita malta já não se lembra disto. Mas. Eu acho que quase toda a gente. Que pelo menos começou. A lidar com os PCs. Portanto. Os. 386. 486. Este jogo passou por lá. Quase de certeza. É um jogo chamado. Stunt Car Racer. O nome se calhar. Não vos diz muito. Mas de certeza. Após verem agora o vídeo passar. Vão-se recordar do jogo certamente. É pá. Ok. Eu não te quero mentir. Mas diz-me se não é um jogo. Que dava para construir umas pistas. Com loops e tudo. Exatamente. É pá. E que pistas. Aquilo era. Insano. Aquilo era insano. Aquelas pistas. É claro. Pelo nome que eu chegava lá. Mas não me disse. Pá. Eu lembro-me de ter jogado. Eu ainda não tinha PC na altura. Eu jogava na casa de um vizinho meu. Lá do prédio. Ele tinha o jogo. É pá. E basicamente aquilo. Nós não durávamos muito tempo. Porque aquilo basicamente era. Recordo-me. Que havia umas correntezinhas. Que colocavam o carro. Em cima da pista. E depois eram umas pistas muito malucas. Aquilo tinha loopings. E não sei o quê. E grandes saltos. E aquilo lá. Meteu-se corno que era. Mal. Mal. Eles posavam o carro. Aquilo era prega fundo. Logo. Tinhas o modo turbo. E aquilo até saia labaredas do. Pois não era tão fixe. Aquilo era prega fundo clássica. O jogo era tão fixe. Era largo. Mas era fixe. Foi muito bom. Era muito fixe o jogo. É pá. Muito fixe mesmo. Tinha modo campeonato também. Dava também para dois players. Achava o erro. Mas só em mod land. Já vi na altura. Isso já é muito. Para eu me lembrar. É. Isso já é. Mas era um jogo muito fixe. Era um jogo. Era um jogo daqueles jogos para passar o tempo. Era. Quasicamente. Sim. A gente não tinha nada que fazer. Era sempre para esse. Que caía. Já. Mesmo. Mas pronto. Para grandes meninos. Bom. Se não era o California Games. Que havíamos de falar. Também me lembro disso. Ou era este. Ou era o California Games. Temos de falar disso. É pá. Temos tanta coisa. Sabes que nós nas fazadas todas temos feito. Cada vez me lembro de mais jogos. Nós temos de falar. É verdade. Isto tem sido aqui um. É. E à medida que vamos falando de um jogo. Já vem outros aqui à memória. É pá. São muitos mesmo. É muita coisa. Muita coisa boa. É isso. É pá. Quantos episódios que ainda vocês vão ter que gramar. Tortura. Ai ai ai. Mas pronto. E coelho. Ficamos por aqui esta semana. Não é? É verdade. Lá terá que ser. Fico por cá. Por aqui. E pronto. E agora vamos pedir o que é? Peço eu. Pode ser. Para variar um bocado. Eu já estou farto de pedir. Pá. Então pronto. Peço eu. Olha pessoal. Eu estou farto de pedir. Pessoal. Que tinchas. Subscrevam. Aquele botãozinho vermelho. Ou então no fim do vídeo. Também aparece lá o nosso logotipo. Carreguem. Subscrevam o canal. E pá. Partilhem com os vossos amigos. Partilhem no Facebook. Ajudem-nos a crescer. E participem. Nós já tivemos a semana passada o MXO. Tivemos esta semana com o Walter. E pá. Participem. Mais uma vez também. Enviem os vídeos. Não sacanhem. Não tenham dúvida. Como eu já disse anteriormente. Pá. Se não quiserem enviar vídeos. Sei lá. Mandem um texto. A gente depois se dita com o vídeo do jogo. Apá. Como quiser. E resolve-se. Não há problema. Dejam à vontade. Enviem. O que te agradece é que participem. Não sacanhem. É mesmo isso. E mais uma vez. Parabéns ao It's a Pixel Sing. Vamos entrar em contato contigo. Ou então envia-nos um e-mail. O mais rápido possível. Para nós podermos enviar o código. E Cobalt. Muito obrigado. Novamente. É pá. Foi fabuloso. Isto fez sair-nos do nada mesmo. Muito bom. E nós já estamos para a próxima semana. É. Olha mais. Isto já melhorou o ano. Que este ano está a ser maravilhoso. Isto melhorou o nosso ano. E de que maneira. É verdade. Mas pronto. Olha. Para a semana há mais fazada. Esta semana já contamos que as coisas começam a entrar nos eixos com alguns vídeos estes. Eu também estou a tentar trabalhar em ter um cenário que não seja uma parede branca. Calma. E eu ainda estive em isolamento. Calma. Portanto. Vamos trabalhar nisso. Quake. Ficamos por aqui hoje então. É verdade pessoal. Até lá já sabem. Joguem muito. Joguem muitíssimo. Até para a semana. Portem-se bem pessoal. Até para a semana pessoal. Tudo bom.